Ok, vamos tentar responder aquela questão de soma de frações para entender direito. Se quiser passar esse vídeo para outros colegas que não estão entendendo, vou tentar ser claro o suficiente. Vou dar o exemplo da questão que me foi passada. Então, um terço mais um quarto. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que não dá para somar frações enquanto os denominadores forem diferentes. Não dá para somar. A gente vai ter que igualar os denominadores. Então, a gente vai ter que escolher um número que seja múltiplo desses dois. E daí se pede o chamado menor múltiplo comum, ou MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, o resultado disso é o seguinte. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, qual é o múltiplo que está na tabuada do 3 e na tabuada do 4? É o 12. Depois eu mostro como chegar nisso. Então, vou botar 12 aqui, 12 aqui. Pronto. O que nós vamos fazer com isso é construir uma fração equivalente. Porque, veja só, você está tentando somar um terço com um quarto. A fração que vier aqui tem que ser o mesmo valor de um terço. A fração que vier aqui tem que ser o mesmo valor de um quarto. Então, veja só. De 3, vou fazer aqui em azul, de 3 para 12, o que foi que aconteceu? Houve uma multiplicação de 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, esse 1 tem que ser multiplicado por 4 também. 1 vezes 4 dá 4. A mesma coisa acontece aqui. Vou até trocar de cor. Vamos trocar de cor a caneta. O 4. Para o 4 se transformar em 12, o que foi que aconteceu? Para o 4 se transformar em 12, aconteceu uma multiplicação por 3. Então, esse 1 também tem que ser multiplicado por 3. para ele ficar valendo, para a fração ficar com o mesmo valor. Então, vai ficar aqui. 1 vezes 3, 3. Agora, nós temos 4 sobre 12, mais 3 sobre 12. Isso aqui já pode ser somado. 7 sobre 12. O resultado de 1 terço mais 1 quarto é 7 dozeavos. Mas veja o que precisou acontecer. Vamos limpar essa tela para eu explicar o que precisou acontecer. Certo? Nós tínhamos 1 terço. 1 terço é isso aqui, mais 1 quarto, que é isso aqui. Não dá para somar 1 terço mais 1 quarto. Não tem como. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos o 1 terço e transformamos em uma divisão por 12. Aqui. Transformamos em uma divisão por 12. E o resultado de 1 terço é o que a gente já conhecia, né? 1 terço dá 4 dozeavos. Ou seja, 1 terço é uma fração equivalente a 4 sobre 12. É o mesmo pedaço, a mesma fatia que eu estou pintando aqui de azul. É a fatia vermelha daqui. A mesma coisa acontece com esse círculo aqui. Veja, a gente vai ter aqui o círculo, vai precisar ser dividido por 12. Então, eu transformei uma divisão que era por 4 por uma divisão por 12. E aí, o que que sobrou? Bom, o que sobrou aqui foram essas três fatias. Essas três fatias são exatamente iguais a essa fatia aqui. Então, 1 quarto é exatamente igual a 3 dozeavos. 3 fatias divididas por 12 do todo. Então, isso é o que a gente chama de fração equivalente. 1 terço é equivalente, ou seja, tem o mesmo valor de 4 sobre 12. 1 quarto tem o mesmo valor de 3 sobre 12. Por isso, agora a gente pode somar 4 sobre 12, mais 3 sobre 12, porque os dois denominadores estão iguais. Isso dá 7 sobre 12. Ok? Essa é a noção de soma de fração. Não dá para somar com denominadores diferentes, porque é uma divisão diferente do todo. A gente teve que dividir as duas partes por 12, porque é o mínimo múltiplo comum. E aí, eu vou mostrar como se faz isso de forma rápida, ou como a gente costuma fazer. 1 quarto mais 1 terço, ou 1 terço mais 1 quarto, tanto faz. Vou fazer isso aqui. O que a gente faz? A gente vai tirar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3. Normalmente, o mínimo múltiplo comum, você simplesmente vai multiplicar os dois. Normalmente, você vai multiplicar os dois. 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. A forma, na verdade, de tirar o mínimo múltiplo comum é assim. 4 e 3. Você vai fatorar os dois. Está certo? Primeiro, o número 2. O número 2 divide quem? O número 2 divide o 4. Está certo? O 4 se transforma em 2. 4 dividido por 2 dá 2. E o 3 não pode ser dividido por 2. Ainda vou dividir por 2. O 2 dividido por 2 divide esse 2 aqui, que vira 1. Agora, a gente não pode mais dividir o 1. O 1 não pode mais ser dividido, mas o 3 está aqui. E o 3 vai poder ser dividido por 3. Então, esse 3 aqui divide esse 3 fazendo 1 e 1. Chegamos ao final da fatoração. Quando você chega ao final da fatoração, basta você multiplicar isso aqui. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum, você calcula rapidamente fazendo a fatoração dos números. Feito, eu acabei de fazer. Então, já descobrimos o mínimo múltiplo comum. Ok. Descobrimos o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou botar ele aqui no lugar 12. 12. E olha só o que eu vou fazer agora. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4. Dá 3. 3 vezes 1. Dá 3. Olha agora em outra cor. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3. Dá 4. 4 vezes 1. Dá 4. E é assim que você faz uma soma de frações usando o MMC. Espero que tenha ficado claro. 11 dividido por 3. 4 vezes letirons. 10 dividido por 24. 12 dividido por 5³. 15udge 60 min.